Olá pessoal da Criando Calor, olha quem daqui, Frederico, que gosto de brincar, que que, que que, eu vou pegar o dedo da minha mãe, vai, pega aqui, pega aqui, ah, Frederico, pega, ah, eu gosto de sucinho, vai jogar no chão Frederico, vai, ah, ficou agalado, ah, ficou agalado, ficou agalado, ficou agalado, ficou agalado, vem cá, mamãe, vem mamãe, Vem mamãe, vem mamãe brincar, vem, vem brincar mamãe, vem, 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 gente, ele guarda muito de brincar, e você vai dizer, Frederico, onde você pensa que vai, coisa linda, pessoal, lembrando, pra seguir a gente também no nosso Instagram, tá, eu dou muitas dicas por lá, muitas, como criar, como cuidar, sobre alimentação, sobre um monte de coisa, do nosso Instagram, arroba Criando Calor, tá, coloca aqui embaixo, pessoal, se você, olha aqui a asinha dele, se, se vocês estão gostando do nosso vídeo, e o que que vocês querem ver mais por aqui, coloca aqui nos comentários, tá, ó, panto, panto, coloca aqui, a gente gosta muito de saber a opinião de vocês, tá, Frederico, agora cega, né, cega de brincar de sucinha, cega, cega de brincar de sucinha, eu gosto de brincar com a minha mamãe, eu gosto de brincar com a minha mamãe, eu gosto de brincar com a minha mamãe, eu me mandei aqui, mamãe, ah, que gostoso, que delícia, é isso, pessoal, se vocês gostaram, tá, deixa o seu joinha, compartilha a gente nas redes sociais, compartilha a gente no seu WhatsApp, e, puguinha, é puguinha, você tá com puguinha, tá, não, gente, ele é muito limpinho, Frederico vai no veterinário pelo menos duas vezes ao ano, né, Frederico, aliás, não só o Frederico, né, aqui, pega, é isso, pessoal, beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.